A Casa e Seu Dono, de Elias José Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante E descobri de repente que não falei em casa de gente A Casa e Seu Dono